Nós vamos fazer esse exercício, são no total oito exercícios para entregar aqui ó, dia 11 do 12 até as 23 horas e 59 minutos, valendo nota para o trabalho para a terceira avaliação de calma. Então, ela vai valer como trabalho. A primeira questão, o que é? Você tem crescimento populacional. No ano 2000, uma determinada cidade tinha 10 mil habitantes. Em 2020, 13 mil habitantes. Se o crescimento for proporcional ao número de habitantes, quer saber qual é a população no ano 2030. Então, levando em consideração um crescimento proporcional, proporcional à população atual. Então, esses crescimentos sempre é a mesma taxa. A segunda questão, que é saber em que ano a população dessa cidade, da primeira questão, vai crescer 220 habitantes por ano. Em qual ano isso vai começar a acontecer? Qual ano que vai começar a crescer? 220 habitantes por ano. A terceira, a terceira é uma cultura de bactéria. Então, você começou a observar essa cultura, tinha 2 vezes 10 a 7 indivíduos. Depois de uma hora, tinha 2,9 vezes 10 a 7 indivíduos. Quer saber, depois de duas horas, qual vai ser essa população? Qual que vai ser essa população? O quarto, nós já fizemos esse tipo de exercício, né? Um determinado homem, a temperatura do ser humano, se você medir. Então, aqui a gente está considerando que a temperatura normal de uma pessoa é 36,7. Aí, uma pessoa faleceu e um perito queria saber a hora do falecimento. Então, a hora que ele chegou no local, ele mediu a temperatura. A gente vai falar que é a temperatura no tempo zero, mas ele morreu antes, né? Então, a hora que o perito chegou no lugar, mediu a temperatura do cadarro, estava 31 graus. Duas horas depois, ele tornou a medir, estava 27 graus. A temperatura ambiente é 22 graus. Quer saber a hora do falecimento desse homem. Então, a temperatura normal do corpo humano é 36,7. Ele fez uma medida de 31 graus depois de 27. E a temperatura ambiente permaneceu estável nesse período de 22 graus. Então, ele quer saber a hora que ele, a hora que esse indivíduo morreu. Vai dar um tempo negativo, né? Então, vamos supor que ele chegou lá uma determinada hora. Aí, se deu menos um, significa que o cidadão morreu uma hora antes. Então, no T0, né? A temperatura é a 31,1 graus. Agora, nós vamos analisar a radiação. Se você tem o protônio, fala que a meia vida do protônio... Por que que é meia vida? É a radiação dele reduzir pela metade. Gasta 24 anos. Aí, eles analisaram um fóssil. Chegou nessa radiação. Estava 16% do máximo. Quer saber qual que é a idade desse fóssil. Qual que é a idade desse fóssil. Então, a radiação é 16%. Quer saber qual a idade desse fóssil. O terceiro... O terceiro... Esse aqui, geralmente, não é fóssil, né? Eu falei fóssil. Fóssil é o carbono. Mas, determinar a idade dessa pedra, o que for aqui, essa análise. Então, a meia vida é 24 anos. Depois, estava 16%. Quer saber qual que é a idade. Agora, o carbono 14. Diz que a meia vida dele é 55.800 anos. E fala que cada ser vivo tem 14 partes por milhão de carbono 14. Aí, eles chegaram no fóssil analisado. Tinha 4 partes por milhão. Quer saber a idade desse fóssil. Esse estético... Esse estético, nós estamos falando de dinheiro. Então, você tinha 20 mil reais e esse dinheiro foi emprestado. Depois de um ano, essa quantidade era 25,664,86 centavos. Quer saber qual que é o montante depois de 50 meses. Então, o tempo zero é 20, depois de 50 meses. Ou seja, quatro anos e dois meses. Quer saber qual que é o montante. E esse último aqui, o que você tem? Você tem um tanque com 5 mil litros de água. E dentro do tanque está dissolvido 30 quilos de sal. 30 quilos de sal. E está entrando no tanque 20 litros por minuto de água salgada. Então, 20 litros de água por minuto. E nessa água está diluída o quê? Está diluído 0,015 litros por litro. Aqui não é por minuto, não. Aqui é por litro. Eu vou apagar em 0,15 litros por litro. Ali está errado. 0,015 quilos por litro. E está saindo 20 litros por minuto. E está saindo 20 litros por minuto. Quando chegar a 60 quilos de sal no tanque, aqui está com 30. A hora que vai dobrar. Vai chegar a 60. Quer saber qual é esse tempo que vai dobrar. Então, aqui está errado. É 0,015 quilos por litro. Pronto. Então, eu vou corrigir aqui. Me dá licença, eu vou apagar aqui. Isso aqui vai ficar... Então, 0,015 quilos por litro. Pronto. Então, é isso aí. Aí, vocês vão entregar dia... Aqui, né? Dia 11, do 12, às 23h até as 23h59. Obrigado a todos. Boa sorte.